É meus amigos, vamos lá, porque hoje a missão é um pouco mais complicada, o negócio aqui é bem simples e é o seguinte Bom, eu tô atrás de basicamente o estilo de luta mais impossível do Blox Fruits Estou nada menos falando do que o God Yuma E mano, se inscreva se você quer saber mais dicas sobre o Roblox E com certeza você se inscrever no canal você vai ter mais chance de pegar uma fruta na loja aleatória E bom, basicamente o que você vai ter que fazer? Quando você vir aqui, você pode vir nessa direção aqui, ou simplesmente ir reto ali e você vai vir nesse forte Nesse forte, aqui atrás, exatamente nessa árvore aqui, deixa eu me localizar, que eu sou meio perdidinho Aqui ó, tem uma passagem, nessa passagem você vai vir até aqui embaixo E aqui você vai encontrar esse rapaz, esse carinha aqui, esse companheiro Se você falar com ele aqui ó, bring me 20 Fish and Tails, 20 Magma Ore, 10 Dragon Scale e 10 Mystical Droplets Então, pelo que eu entendi, basicamente você vai precisar ter 400 de maestria em cada estilo de luta Porque raciocina comigo, 20 Fish and Tails Fishing me em Karate, ou Shark me em Karate, eu não lembro, mas eu acredito que seja o V2 Magma Ore, o Dragon Tail, que tipo seria o negócio, na verdade, aí já fica aquela né, porque Magma Ore pode ser tanto Eu acho que seria mais o Black Lag né, daí depois a Dragon Scale, o Dragon Tail e o Mystical Droplets Que seria do... 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 do Electric E bom, basicamente pra gente conseguir, a gente teria que farmar esses itens E cara, coincidentemente, eu não tenho nada deles né Tanto que se eu for colocar aqui, a gente não tem nada exatamente desses itens Então qual que é a minha ideia? Eu vou tentar derrotar os NPCs que talvez tenham... Ih rapaz, e agora? Como é que sai daqui? Será que eu consigo sair daqui na... na humildade? Então se eu for seguir a lógica, eu simplesmente teria que derrotar todos esses NPCs Utilizando o estilo de luta Na real, eu não sei se necessariamente precisa ser um NPC específico Ou se pode ser qualquer um Qual que vai ser a minha teoria? Eu vou sair simplesmente derrotando esses daqui primeiro né Porque a minha logia tá funcionando, no caso E eu tenho a sorte de ter 600 de maestria em todos os estilos de luta Porque foi uma coisa que eu falei pra vocês e eu acabei me preparando E pelo que me falaram, parece que esse drop que tem desses itens é muito difícil de se acontecer Então assim né, a gente não desiste, a gente é guerreiro E cara, eu por um bom tempo vou continuar com a minha dogzinha Olha isso aqui Nossa senhora, se você não viu o vídeo de eu despertando ela, mano Vai lá ver que tá muito bom, véi Muito bom mesmo E eu queria aproveitar também pra tá agradecendo a todo o carinho que o pessoal vem dando nos nossos vídeos aqui, mano Dizer que eu tô muito feliz e vamos de dá ali Ó, eu não sei se é derrotando qualquer um Ou se literalmente tem alguma coisa, alguém específico que tem esse estilo de luta Bom, eu acredito que seja qualquer um Pela minha teoria ali, acredito que é só a gente acabar utilizando o estilo de luta E acabar finalizando o NPC com o estilo de luta igual eu tô fazendo aqui Bom, vamos ver aí né, o que que vai acontecer se né Ai ai, porque Se for difícil como realmente falaram Complicou Olha, acabou de vir um ladder, um couro Hum, tá Agora fica aquela questão Será que é só com eles Ó, veio mais um couro Tá Será que isso daqui é o drop desse NPC? Ou será que tem uma porcentagem bem pequena de dropar pelo fato de eu tá usando esse estilo de luta? Cara, porque tipo assim, eu fiquei derrotando bastante lá os de cocoa Com o elétrico Na verdade eu foquei mais nos adogue né Mas eu derrotei alguns com o elétrico E não tinha vindo nada Bom, eu não sei se eu vou pra outro lugar e tento procurar uns NPCs que tenham esse estilo de luta Ou se enfim, mano Bom, vou continuar aqui um tempo E também se eu descobrir qualquer coisa Vocês estão ligados E bom, eu tava aí equivocado Basicamente não é lá Não tem nada a ver com o que eu tinha falado E sim são alguns NPCs que você realmente precisa Não vai ter nada a ver com o estilo de luta Então tipo assim, você não precisa Ah, tá com tal estilo de luta Porque eu tô aqui agora na ilha da Da Hydra E o item que a gente precisa é o Dragon Scale E o Dragon Scale acabou dropando desses personagens aqui Então a gente vai ter que pegar, se eu não me engano Ou são 10 ou são 20 Dragon Scales Eu acho que são 10 né Então, eu basicamente derrotei uns 8 e veio né Aparentemente não foi tão difícil Vale lembrar também que eu tenho o dobro de chance de drop Então né Isso provavelmente tá me ajudando Então já tô aqui já indo pra cima do jeito que tem que ser Mano, vamos ver se eu consigo pegar uma com vocês Vamos ver se uma Dragon Scale vem Ó lá, acabei de pegar Obtsenengo Oh my god Bom, a gente já tem duas Tá faltando mais algumas E bom, vou aqui pegar as 10 que faltam E quando eu pegar o suficiente vocês estão ligados Bom, agora a localização dos outros itens restantes Eles ficam aqui no segundo mundo Na verdade ainda tem um que fica lá no primeiro Mas um passo cada vez Vamos focar agora nos dois que estão aqui no segundo mundo Que são o Mystical e o Magma Ore Então basicamente a gente vai ter que ir lá pra ilha Da onde a gente faz as raids Onde tem a ilha do bolo Eu gosto de chamar desse jeito Eu sei que não é ilha do bolo, tá gente? Mas eu gosto de chamar ela porque Vocês vão entender melhor agora Tipo, aquilo ali não parece um bolo? Comenta aí se você concorda Eita Pô Por que eu tomei dano caindo? Não era pra eu tomar dano da água What? Acho que na hora de cair ali Deve ter dado conta Bom, enfim né Pelo menos a gente consegue andar de dog pelo mar Mano, isso aqui é muito Mano, olha que fruta linda Eu ainda tô encantado com essa fruta Ué Eles diminuíram aqui Não, nossa Que estranho O negócio aqui não tinha gerado Eu falei Oxi Bom, e basicamente o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ficar derrotando esses caras aqui Né Até a gente É Opa Vamos ativar o haki aqui Pronto Então a gente vai ter que ficar derrotando esses caras Até a gente conseguir pegar o nosso Magma Or Eu não sei se esse é o mais difícil Mas o Magma Or Pra ser mais sincero A gente vai precisar de 20 Né Então é um dos mais complicados aí da gente conseguir Né Porque além da quantidade A gente já derrotou alguns e não veio Vamos ver se a nossa sorte aqui Vem A gente já derrotou 3, 4 Esse aqui seria o quinto Nossa senhora Eu tô vendo que eu não tenho essa sorte, mano Ai, ai Não Não veio pra cá também Nada Não é possível Não é possível Não, não, não Eu tenho que conseguir isso aqui, velho Eu não sei Será que se eu derrotar esses outros aqui também Tem Magma no nome, né Talvez Deva, né Bom Se dropar também, né Às vezes é mais fácil Porque ele é tipo Um pouquinho mais fraco do que o outro Eu não tô pegando missão Porque eu não tô muito preocupado Com essas questões Até porque se eu for pegar level 100 Esses 100 levels que faltam Com o dobro de XP ali A gente pega, tipo Rapidão, mano Não tem caô Bom, vamos voltar aqui de novo Porque lá não tive a sorte Aqui não foi Eu acho que tem Mano Nossa senhora E o azar Tá como Bom Vamos continuar Aí, ó Dropou Só porque eu ia desistir Mas a gente conseguiu Agora só falta mais 20 É, foi um pouquinho difícil Mas deu tudo certo Já peguei metade dos itens Que a gente precisava 10 Dragon Scale E 10 material de Magma Ore O Dragon Scale Aparentemente ele é mais raro, né Tipo Mas o porquê disso Eu não sei Mas aparentemente O Dragon Scale Foi bem mais fácil de pegar Do que o Do que o Magma Ore Bom Demorei um pouquinho aqui Acho que eu fiquei Numa média de uns De uns 30, 20 minutos Não sei exatamente o tempo E agora Eu vou pra pegar os outros 10 De um outro item Que é o Mystical E o Mystical Ele fica aqui Na última ilha Do Segundo Mundo, tá A gente vai aqui Pra Ilha da Caveira Como você preferir chamar Então, ó Vamos por aqui E a gente vai derrotar O O lutador De Água Que é esse carinha aqui Então, ó Já vou até fazer o que? Já vou pegar as missão? Porque eu tô pegando as missão Lutador de água Pra não, né Pra gente já dar uma roupadinha Então é esse cara aqui, ó Esse aqui é o Maledeto Ah, esse daqui Esse daqui A minha logueia não funciona Vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas pelo que eu sei Eu não sei se é verdade Mas esse daqui Era pra ser um dos mais fáceis, né Até agora eu não peguei nada Tô achando que é mentira Ó a mentira Vamos ver Nada Vou derrotar mais esse Nada também Pegar até o baú aqui Aqui é o Farmas A gente não para Também nada Nada também Meu Deus do céu Nossa, é o puro azar, mano Ai, que tristeza Que tristeza Bom, mas a gente vai farmar Porque eu sei que é aqui Então eu já peguei todos Que eu precisava Até o momento, né Que no caso Se a gente for colocar aqui, ó 20 Magma Ore 10 Dragon Scale E 10 Mythic Droplet E, mano O que que eu preciso agora? Nada mais, nada menos Que eu preciso Ir pra ilha dos Fishmen Que é pra cá Se eu não me engano É ali, né É Ou eu tô equivocado Não, aqui é o negócio Tá, eu preciso lembrar Pra onde que é, mano Agora com esse oceano Não dá pra ver direito, mano O que que a gente Tipo Eu, se eu não me engano Era por aqui, velho Nessa Nessa região aqui Eu acho que é ali, ó Bom, eu preciso ir pra lá Porque é ali Onde vai estar o último NPC E o último item Que a gente precisa dropar Na minha opinião Vai ser o mais fácil Porque é o mais rápido E eu esqueci de mostrar Pra vocês Mais dois Dois detalhes importantes Lá na ilha dos Magma Onde eu tava pegando Magma Os dois NPCs Que tão dentro da parte do fogo Funciona Que dropa o item E ali na última ilha Os dois NPCs também Até aquele que fica Mais embaixo ali Na praia Também funciona Então já estamos chegando aqui O mais rápido possível Pra poder pegar Vambora Cheguei Peguei Bom Agora aqui Eu acredito que qualquer um Vai funcionar Mas eu vou fazer o seguinte Eu até mudei o estilo de luta aqui Pra pegar Aproveitar aí, né E mano Só de chegar aqui, ó Nossa Dois e tão Ó lá Já fish e tail Já veio um pra chambra Então tipo assim Vai ser bem mais fácil Porque tipo assim A gente basicamente Derrota eles muito rápido Então Essa que é a graça Eu quero ver Se esses daqui Também dropam Eu acredito que sim, mano Pelo que Ó lá Também dropa Pelo que eu entendi É dois De cada Os dois Mobs de cada lugar Assim dropa Nossa Esse aqui vai ser muito de boa Ok Tô voltando no lugar Aqui já Lembrando Que é atrás desse forte, né Da outra vez Eu fui ali pela frente Mas dessa vez, né Vocês estão ligados É só vir aqui nessa partezinha, ó Que você consegue se prender na árvore Aqui atrás, ó E entrar aqui No buracones E, mano Vamos lá, velho Peguei todos os itens Como, né Dizia o manual Agora é só vir aqui Falar com ele E Aprender God Human Aprendi, mano Aprendi O estilo De luta De milhões, mano Ó Toma 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 Nossa, mano Eu quero muito o país daqui Olha o jeitão Toma Nossa senhora Moleque do céu Bom Mas eu vou ser um pouquinho Mais pilantra com vocês Eu vou mostrar pra vocês O God Human No próximo vídeo Até o final Porque isso aqui demorou muito Não imaginava que seria Tanto trabalhoso, mano Eu fiquei exatamente Três horas Pra conseguir pegar o God Human Valeu a pena Mas é isso Tanto trabalhoso